Programa Mulher Brasileira Entrevista Recentemente o Rio de Janeiro vem passando por situações graves. Além dos casos de violência que vem assustando a população, a crescente tensão política e a animosidade entre as pessoas está cada vez mais latente. Por que o Estado vive esse momento tão conturbado e o que fazer com isso? Nosso convidado especial, Rossandro Klingey, realiza palestras, cursos, workshops em diversas áreas, educação, gestão, liderança. Ele é psicólogo clínico, escritor, palestrante, mestre em saúde coletiva e é nosso convidado especial aqui do Mulher Brasileira. Bom dia, Rossandro, é um prazer enorme recebê-lo aqui, tudo bom? Bom dia, Vânia, o prazer é tudo meu, como você está? Tudo bem, vivendo ainda, um dia após o outro, as tensões do nosso Estado e tentando não se deixar absorver por isso. A nossa cidade está, de uma maneira que todo mundo sabe, o país inteiro, no exterior também a notícia, desse momento conturbado. Como podemos lidar com essa situação? Eu pergunto sua opinião até porque você, além de palestrante, você também atua na questão da cultura de paz. Como se pode conviver com isso? É, na verdade, a vingança é uma das coisas que mobiliza as pessoas quando o Estado deixa de cumprir o seu papel e punir aqueles que cometem crimes. Então, o que a gente percebe hoje, no Rio de Janeiro, de forma mais exacerbada, mas em outros estados do Brasil também, é que a falência do aparelho jurídico e estatal, por causa da corrupção e todas essas questões que a gente tem visto de forma muito clara, dá à população, de modo geral, uma sensação de que ninguém está fazendo nada para protegê-la. E aí esse sentimento vai gerando uma revolta coletiva, uma mágoa coletiva profunda, que vai gerando um sentimento de vingança coletiva, e as pessoas ficam propensas a discurso daqueles que prometem resolver, como se fosse uma coisa muito simples. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que a complexidade do que está acontecendo no Rio exige muitas mudanças. tanto da gente rever a forma como a gente elege as pessoas, reforma política, a gente precisa rever também a forma como nós traçamos uns aos outros no cotidiano, rever nossos pequenos gestos de corrupção pessoal, que apenas reverberam no ambiente político como um grande gesto coletivo de corrupção, porque enquanto a gente apenas apontar um culpado ou outro, a gente vai esquecer que esse é um drama de toda a coletividade. Então, precisamos, não que a gente vá ignorar o fato de que tem que ser feito justiça, de que quem faz, quem comete crime merece ser punido, mas como isso não está acontecendo, como o contingente político é diminuto, como ainda também tem corrupção na polícia, então a sensação que as pessoas têm é dizer aquelas frases lamentáveis para quem se diz cristão, bandido bom é bandido morto. Eu entendo que no momento em que você é acometido de violência, eu já passei por assalto, clama na cabeça, o sentimento de revolta é muito grande. Verdade. Mas a gente se pergunta se é a vingança a melhor forma de resolver tudo isso. Então, quando a gente percebe que... Confúcio vai dizer o seguinte, se você resolveu se vingar, cabe dois túmulos, porque você morre junto. Você pode não morrer fisicamente, mas emocionalmente o preço é muito alto. precisamos pensar o que está acontecendo como um chamamento para a mudança coletiva. É claro que não há como negar, sabe, Ivânia, que é também uma questão muito forte de gestão. Sim. E tem outros estados no Brasil que a segurança está melhorando muito. Então, assim, não é como uma coisa generalizada, porque quando a gente também diz isso, a gente quer desculpar, assim, que há problemas sérios de gestão, que muitos equívocos foram cometidos na última gestão do Rio de Janeiro, na segurança, dos governos, tanto que resultou em prisão de vários desses homens, mulheres que estavam à frente da gestão pública. Então, assim, é um conjunto de questões. Você percebe que não dá para a gente dar uma resposta cabal, assim. É isso e isso. Ou seja, tem muitas variáveis em análise para a gente pensar como lidar com essa sensação. Mas, sem sombra de dúvidas, eu quis quase que semanalmente, estou aí no Rio fazendo palestras, eu sinto o sentimento profundo de frustração e de decepção do povo carioca. E, ao mesmo tempo, para mim que sou de fora e que chego e vejo essa cidade tão linda, eu estava aí sexta-feira agora, passada, sexta-feira da paixão, foi um final de semana lindo, lindo, céu azul, praia belíssima, essa paisagem quase que única no mundo. E aí você pensar assim, poxa, por que isso não está funcionando diante de tanta beleza, né? Então, dá para perceber essa angústia, essa revolta do povo carioca e compreendê-la. Agora, Rossandro, você está deixando claro que cada cidadão, então, tem a sua responsabilidade, desde o momento em que elege, mas no dia a dia, no trato com as pessoas. Porque, às vezes, quando a gente fala na questão da violência, a questão dos gestores, as pessoas que estão em casa, às vezes, eu penso assim, ah, mas eu não sou gestor. Mas o que cada cidadão, na sua casa, ouvindo você agora, pode começar a fazer a partir desse minuto? A gente pensa na violência apenas como aquele ato cabal de alguém matar alguém, assaltar, gritar. Mas quando eu coloco uma música alta atrapalhando a vida do meu vizinho, quando eu paro o meu carro, de modo a incomodar a entrada e a saída da garagem, sabe? Todos esses pequenos gestos de desprezo ao outro, quando eu dou um trancão na rua, todos esses pequenos gestos são gestos de violência. O problema da gente no Brasil, e algumas pesquisas têm apontado isso, que o brasileiro tem percebido, finalmente, que a corrupção não é uma coisa apenas de políticos, mas é do dia a dia de todo o cidadão. Ah, sim. É que há uma, digamos assim, há um aprendizado muito forte, diante de tanta dor que a gente está passando, e que, finalmente, a população brasileira começou a mudar o discurso. Sabe como é que eu escutava antigamente? Quando eu pegava, por exemplo, um carro saindo do aeroporto de Guarulhos para ir fazer uma palestra ali em São Paulo. Sim. Aí, de repente, estava passando algum jornalístico no rádio, e, de repente, se falava de alguma operação nova, algum preso, algum político que foi preso, conhecidamente, e, geralmente, a pessoa que estava dirigindo o carro fazia um comentário assim. Mas também o povo brasileiro, e quando ele fazia isso, eu me perguntava, Será que ele é suíço? É verdade. Porque ele fala como se ele não fosse brasileiro. Mas, recentemente, eu comecei a ouvir um discurso diferente, que, para mim, é um sinal profundo de esperança. Também nós temos que mudar. É verdade. Finalmente, finalmente, diante dessa angústia toda, a gente está começando a perceber que é um processo de todos nós, não de alguns de nós. Claro, não há como negar, alguns de nós estão muito, mas muito mais comprometidos. Sim. Que são políticos que não fazem juiz ao cargo, que desonram profundamente o investimento em poder, que ele foi concedido pelo povo, sem a democracia plena, porque a gente não tem, porque a gente não escolhe quem vai escolher. A gente não escolhe quem é que vai ser candidatado. A gente tem as opções aí e fica naquela teoria do menos ruim. É, mas não é por aí. Não é por uma democracia como a nossa. Mas, essas pessoas são muito equivocadas. Mas nós também cometemos equívocos diários. Sim. Então, quando a gente começar a pensar assim, que quando um professor de escola pública, quando vai para a escola privada, ele chega cedo. E quando vai para a pública, ele chega atrasado e sai mais cedo. Exato. Isso é corrupção. É. Isso é violência. Isso é roubo do dinheiro do povo. Verdade. Então, quando a gente entender que independente dos outros, eu preciso fazer o meu de forma digna, decente e competente, aí sim, a gente vai ver que o Pacto Coletivo do Brasil, de um modo geral, para além de esperar reformas políticas, nós faríamos uma reforma moral na sociedade e, obviamente, que essa reforma moral irá reverberar nas pessoas como um todo e teremos pessoas mais selecionadas para colocar nos cargos públicos. É verdade. Você me faz, então, pensar, além da reforma íntima, que, na verdade, é o que você tem que fazer, também na educação das crianças na própria casa. Começa por aí, porque a base do futuro está sendo aí, a partir da criança também. Porque ela pega um exemplo do adulto. Exato. Ela está com o pai na BR, ele joga coisa, joga lá, tinha de cerveja, de refrigerante, no meio do caminho. Exato. Ela está aprendendo que o espaço público é um espaço de desrespeito. Se ela percebe que o pai colocou o lixo mais perto da casa do vizinho para poder deixar sua calçada mais limpa, ela também vai entender que o espaço do outro é um espaço a ser desrespeitado. E esse conjunto de pequenos gestos de desprezo, sabe, de deselegância, de falta de etiqueta, que é a ética das pequenas coisas, não apenas de como se portar bem à mesa, mas a ética dos pequenos gestos, essa falta de etiqueta vai provocando uma grande falta de ética coletiva. É verdade. Então, quando a gente percebe a importância da educação, de que a base dela acontece e começa em casa, e a gente entra em outra questão, né, Vânia? Como os pais estão falindo neste processo de educar os filhos? Exatamente. Daí começa. A base já vem daí, e o adulto também acaba achando que isso é uma coisa do governo, vai deixando para lá, e não, é uma reforma íntima e da própria criança, da própria educação. A gente tem uma demanda social negável, que a gente tem que buscar coletivamente, buscando mudança, mas temos uma demanda individual que a gente não pode delegar nem terceirizar para ninguém. É verdade. Rossandro, você esteve aqui na sexta-feira que você falou, né? Uhum. Pois é, tem um amigo seu que atua muito aqui na Rádio Rio de Janeiro que já mandou um abraço para você, que é o André Trigueiro. Eita, meu amigo André. Inclusive, eu tive o prazer de almoçar com ele sexta-feira. Tem uma admiração profunda por André, por vários motivos. Eu acho ele, assim, um ser humano altamente competente, um expositor, um palestrante, assim, fantástico, sabe que eu sou, assim, fanzaço dele. E, além do mais, agora que eu estou começando a fazer alguns programas de TV e programas de rádio, ele é meu, digamos assim, amigo consultor. Você ficou todo desesperado? Eu, André, por favor, faça o quê? E ele, com toda essa competência que ele tem, sabe? Sou fã dele, da Cláudia Esposa. Um beijo no coração desse meu irmão querido. Ele, toda segunda-feira, ele está aqui no programa Amanhã na Rio, com o quadro Ecologia e Cultura. E você já está convidado, desde já, a participar da nossa programação também. Então, nós vamos falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Há poucos dias, vivemos a Páscoa, que significa renovação. Então, a partir de tudo que falamos, eu quero que você volte mais vezes ao nosso programa e a nossa emissora está de portas abertas para você. o que podemos, então, a partir dessa renovação, usar daqui para o final do ano? Ou pelo menos, daqui aos dois meses, que eu quero que você volte rápido, semana que vem se bobear. O que você nos diz em relação a toda essa questão do Rio de Janeiro? De fato, eu percebo que a gente sabe muito bem disso, que a transformação dos seres humanos se dá pelo amor, pela sabedoria e pela dor. Parece que, insistentemente, a gente tem optado pela última opção. A gente sempre tem marcado letra C no processo evolutivo. Não tem problema. O importante é que a gente consiga marcar uma questão e finalmente entenda a grande prova da existência, que significa dizer que a renovação da atitude, o exemplo do Evangelho, o próprio sacrifício de Jesus, aponta para o fato de que nós não estamos aqui, como ele mesmo bem dizia, isso serve muito para o nosso país agora, nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para servir. Ele é esse exemplo de servidão e que ele nos inspira a renovação das nossas atitudes cotidianas em todos os lugares, como o próprio André também amplia a discussão quando fala do respeito ao sistema, ao planeta, no qual nós estamos inseridos, a essa concepção ecológica de estar no mundo, não apenas respeitando os outros, as diferenças, mas o sistema e todos os outros seres vivos que nos cercam. Finalmente, essa renovação coletiva de atitudes, talvez há um custo e ainda muita dor, ela vai acontecer, porque eu não tenho dúvidas que, lembrando que somos governados pelo Cristo, o bem há de imperar. Quando que você vai estar aqui no Rio agora, Rossandro? Então, vou 15 anos aumente para o programa, que ótimo. Então tá, você vai vir aqui na Rádio Rio de Janeiro, já foi convidado, já aceitou, né? Tranquilo. Que ótimo. A gente conversa para encaixar. Livre espontânea pressão. E olha só, Ao vivo. Ao vivo em cores. Tem algum site que as pessoas possam saber mais sobre você, eu sei que você é escritor de vários livros, eu assisti a palestra autoperdão, aprendizado necessário, mas tem um livro muito legal que são as 5 faces do perdão. Me fala aí um site que as pessoas possam pesquisar até você chegar e falar ao vivo. Rossandro.com é um site pessoal, né? Mas assim, você coloca o nome no YouTube, Rossandro, vai aparecer um monte de palestras para as pessoas que se sintam à vontade. Tem um canal também, pessoal, de publicação de conteúdos, cursos, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode hoje utilizar como recursos para poder divulgar uma mensagem boa, positiva, né? A gente tem que usar esses instrumentos às vezes mal utilizados, mas que nós possamos utilizá-los de uma forma diferente para levar o melhor para as pessoas. Exatamente, e virar esse jogo, né? Exatamente. Obrigada, Rossandro, é um prazer enorme ter você aqui na Rádio Rio de Janeiro, no Mulher Brasileira, você volta outras vezes. que estão ouvindo aí no Rio e demais cidades que pegam aí, muitas pessoas assistam pela internet na Rádio Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho belíssimo que vocês fazem e tenham um dia abençoado. Você também, parabéns pelo trabalho, em breve a gente se vê, ok? Ok. Falamos então com Rossandro Klinger, psicólogo, palestrante, espírita, você pode procurar mais sobre ele no YouTube também. Mais sobre ele no YouTube também. Mais sobre ele